Agora é o oficial, e a esquerda brasileira terá que engolir a amarga realidade que até a ONU assumiu. Os médicos cubanos eram escravos de um regime ditatorial. Mediante as inúmeras denúncias, a Organização das Nações Unidas, a ONU, classificou as missões de médicos cubanos em outros países como trabalho forçado. Após a ONG espanhola denominada Defensores dos Prisioneiros Cubanos ter apresentado a denúncia com provas inquestionáveis, os órgãos de atividade contra a escravidão e tráfico de pessoas da ONU tiveram que admitir. Os Mais Médicos foi um programa que escravizou cubanos. No relatório apresentado, definiu-se a escravidão como Condições de trabalho relatadas podem ser consideradas trabalho forçado de acordo com os indicadores estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho. O trabalho forçado constitui uma forma contemporânea de escravidão. A esperança do advogado Javier Alarón, do diretor da ONG, é que, com essa decisão, os governos revisem os acordos sobre os médicos cubanos. O Mais Médico foi um programa lançado em 2013 pelo governo Dilma, que usou como justificativa a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias. Entretanto, quem passou por um posto ou um hospital sabe que a realidade era outra. Os médicos cubanos estavam em todos os lugares, inclusive em capitais. Na época, houve protestos, pois a classe médica alegou que a contratação de profissionais formados em outros países sem o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos era ilegal. É claro que havia médicos cubanos competentes. Entretanto, muitos não sabiam mexer ou até para que serviam os equipamentos usados nos hospitais. Em muitos casos, os médicos trabalhavam mais como curandeiros do que médicos, fazendo a classe médica brasileira questionar o nível da medicina cubana. Com a eleição de Bolsonaro e, posteriormente, com a defesa da manutenção dos processos de revalidação, os profissionais de Cuba, em grande parte, deixaram o Brasil. Fidel Castro trabalhou muito bem na propaganda para divulgar a medicina cubana, e conseguiu transformá-la em um grande negócio. Um embuste que ajudou a economia da pequena ilha que possuía seu foco nas exportações de charutos. De acordo com o programa cubano, cerca de 600 mil cubanos prestaram serviços médicos em cerca de 160 países nos últimos 55 anos. Era a PCU do Solidariedade vendida como diplomacia dos jalecos. Hoje, há cerca de 30 mil médicos cubanos atuando em 67 países, a maioria na América Latina e África, sobre a mão pesada e de ditadores socialistas. Em fevereiro de 2017, o ex-ministro da Economia de Cuba, José Luiz Rodrigues, afirmou que essa política rendeu entre 2011 a 2015 46 bilhões de dólares. 11,5 bilhões de dólares por ano. Segundo a página do governo federal brasileiro, em 2018, os profissionais cubanos recebiam uma bolsa-formação fixada em 11,8 mil reais. Além disso, cada médico cubano recebia uma ajuda de custo para deslocamento que variava entre 10 mil a 30 mil reais. O Brasil é grande, mas com esses valores dá para dar a volta no mundo fácil. Além desses valores, os médicos recebiam da prefeitura 2.500 reais de auxílio-moradia e 700 reais de auxílio-alimentação. O Ministério da Saúde fazia o pagamento da bolsa diretamente para a OPAS, que repassava a Cuba. Porém, de acordo com o relatório da ONG espanhola, os médicos cubanos recebiam entre 10% a 25% dos salários pagos pelos países onde atuavam. O restante ia para o governo socialista de Cuba. A diplomacia dos jalecos esteve presente principalmente na Venezuela. E muitos médicos cubanos viram o inferno socialista de perto. Dele, uma das médicas cubanas afirmou que aprendeu a viver com uma arma na cabeça. Havia muitas quadrilhas. Quando elas brigavam entre si, levavam seus feridos a nós. Porque o hospital venezuelano local tinha policiais fazendo a segurança. E nós não. Esses garotos levavam pacientes com 12, 15 balas no corpo. Apontavam as armas e exigiam que o salvassem. Diziam, se ele morrer, você morre. Esse tipo de coisa acontecia diariamente. Era rotina. No relatório, foi apresentada as seguintes porcentagens. 89% não tinham conhecimento prévio de onde seriam alocados dentro do país de destino. 41% tiveram seus passaportes confiscados por uma autoridade cubana ao chegar ao país de destino. 91% disseram ter sido monitorados por agentes de segurança de Cuba durante a missão. E pressionados a compartilhar informações sobre os colegas. 57% não se voluntariaram para aderir à missão. Mas se sentiram obrigados a isso. Enquanto 39% disseram que se sentiram fortemente pressionados a participar do programa internacional. Entre 2013 e 2017, o convênio com o governo cubano resultou em um custo de 7,1 bilhões de reais ao Ministério da Saúde. E a maior parte deste valor foi para o governo cubano. Esse é o modelo socialista que desde Trotsky utilizava-se da mentira para criar um cenário imaginário. É, o politicamente correto criado na Rússia também ganhou sua versão nas mãos de Fidel Castro. Havana é o exemplo desta prática mentirosa socialista. O centro turístico é perfumado com toques coloridos, um deslumbre aos olhos gringos. Entretanto, nas zonas proibidas aos turistas, a realidade é outra. Assim como o socialismo, a capital de Cuba está desmoronando literalmente. Dados do Satete mostraram que em um período de 10 anos, cerca de 4 mil edifícios desmoronaram por falta de manutenção. Fidel, o revolucionário socialista, morreu em novembro de 2016, deixando uma fortuna estimada em mais de 1 trilhão de dólar, um patrimônio muito acima de reis e rainhas da Inglaterra. Em 2006, na revista norte-americana Forbes, em um ranking dos governantes mais ricos do mundo, o nome de Fidel apareceu na sétima posição. Cuba é a cara do socialismo. Um governo que mente e explora seu povo até a última gota, para tão somente sustentar com luxo sua classe de políticos. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.